É a primeira vez que eu vejo na minha vida, em um jogo, ter 5 apagões diferentes. Sim, num único jogo, 4 só no primeiro tempo. Aí veio o intervalo, todo mundo achou que iria ser resolvido, mas não, nada resolvido. No segundo tempo continuou essa... Não sei nem como é que eu tenho a palavra certa aqui pra dizer, né? Pô, eu não tenho nem palavras, tropa, mas enfim. O fato é que o segundo tempo de Botafogo e Atlético Paranaense não aconteceu ontem, mas acontecerá hoje e daqui a pouquinho, às 3 da tarde, no Newton Santos, sem público. Enfim, o jogo tava 1x1, o primeiro tempo movimentadíssimo, golaço do Tiquinho Soares de cabeça, outro belo gol também do Paulo, boa jogada do Atlético Paranaense. E, assim, porra, não dá, né? 5 apagões no mesmo jogo, é algo assim fora do comum, mano. Surreal, eu não tô... Não lembro a última vez que isso aconteceu, cara.